E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo que você estará nos ajudando muito. E aí, amor? Muito bem, Alessandro, vamos falar sobre Luciano Huck, fazendo uma crítica aqui à interferência na política da Navalny. E fazendo um apelo aqui, isso precisa mudar. Ah, ele tá fazendo um apelo. Você tá fazendo um apelo. Vamos jogar um parceiro aqui, eu vou te explicar direitinho, porque tem tweet dele reclamando, meu anjo, ele não quer coisas erradas, ele apoiou, aliás, ele quis tirar Bolsonaro, apoiou o governo atual, e agora, essas reticências aqui. Ó meu Deus, e agora ele, ai, não tô dizendo. Pois é, agora, ele tá bravo. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nela aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com um parceiro novo aqui do canal. Agora eu estou aqui com a Liz falando sério. E como eu faço com todos os parceiros novos do canal, eu peço que você venha aqui, ó, no botão inscrever-se, ativa todas as notificações aqui, ó. Porque esse canal aqui, ó, os vídeos são mini documentários direto ao assunto, sem enrolação, através de muito estudo e pesquisas com responsabilidade e respeito à vítima e à família. O foco é a mente do autor, o criminoso, obviamente, né? Além de contar a história, ela também procura entender por que que eles fazem o que fazem, trazendo dados reais com base em tudo que ela observa. Dá uma chegadinha aqui no canal da Liz. Olha só quantos vídeos ela tem aqui. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ela continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal da Liz, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Vamos lá, Alessandro. Vou te mostrar aqui essa matéria. Mostra pro pessoal aí da Revista Oeste. Luciano Huck vê interferência política na Vale e faz apelo. Isso precisa mudar. Ora, ora. Ora, ora. Depois de o governo Lula tentar emplacar o economista Guido, Guido, Mântega, no comando da Vale. Ó, ele vai conseguir. Escreve isso aí. Não é tentar. A palavra tentar não existe. Ele vai conseguir. Ele vai colocar. Ele vai conseguir. Ele vai colocar. O apresentador Luciano Huck criticou a ingerência política na empresa. Aqui, Alessandro, palavras do Luciano Huck que eu quero entregar pra você. Ah, você consegue ler aí, né? Eu leio aqui. Leia aí. Ele fala, para pensar. Para pensar. Pra você, ó, maquinar com o seu maquininho. Aliado? Se uma empresa privatizada como a Vale tem esse grau de ingerência política, imagina as estatais. Escreveu no XTIS no sábado, dia 27. Isso é uma das raízes do nosso baixo crescimento e da nossa baixa produtividade. Isso precisa mudar, Cleide. Viu? Se a gente quiser gerar oportunidades para todos, para valer. Ah, toma, Manu. Olha aí, eu vou te falar. Isso é o que ele falou aqui, Alessandro. E aí, a própria Revista Oeste faz aqui um remember, né? Um voltando lá atrás e direto do túnel do tempo. E coloca até uma fala dele, quando o governo Lula iniciou, ele falou lá no programa dele, no Domingão. Sorte ao novo governo. E também pediu a volta da discussão dos problemas sérios do país. Depois do ano eleitoral mais tenso, desde a redemocratização, com a sociedade muito dividida com constantes ameaças à nossa democracia, hoje a gente abre um novo ciclo. E isso ele falou em janeiro de 2023. Com perspectivas diferentes, positivas, com a possibilidade de reconciliar o país. E agora ele faz essa crítica aqui, né? Se está acontecendo isso na Vale, imagina nas outras empresas. Para mim, se ele está pensando nisso, é porque algum parça dele, milionário, reclamou no brunch. No brunch. No brunch. No gol. É a só... Reclamou no campo de gol. No campo de gol. É só o que eu consigo pensar. Porque para mim, o Luciano Huck está cagando. Luciano Huck, para mim, faz parte daquela elite brasileira que caga baldes. Hoje eu já comentei sobre isso. Eu acho que a gente estava... A gente vai virar uma espécie de índia. Certo? Onde quem tem dinheiro vive bem, às custas de quem não tem. Por que é isso? Porque mesmo que não seja direto, como os anti-horários gostam de mostrar, ai, os ricos pisam nos pobres para se tornar mais ricos. Não, ele não precisa nem fazer isso, irmão. O próprio governo já dá todos os motivos para... Vamos arrancar imposto. Vamos taxar isso aqui. Vamos taxar aquilo ali. Vamos taxar aquilo outro. Deixa eu mexer aqui no seu bolso. Deixa eu mexer mais um pouco no seu bolso. Mas no bolso do rico, ele não consegue mexer. E quando ele tenta pôr a mão, o rico passa o zíper no bolso, ó. O rico tem essa malandragem. Ele consegue passar o zíper no bolso. Ele consegue fazer um bolso com duas... Parecendo aqueles ninhos de passarinho com duas entradas para as cobras acharem. Que a entrada é por um lado, mas é por outro. Tá ligado? Tem uns passarinhos que tem essa malandragem. É isso. E no final das contas, quem vai sustentar a droga do país é a galera pobre. Que já sustenta. Só que agora ela vai ser mais enforcada. Mas ela vai achar bom isso. Olha que doideira. A nossa galera pobre vai achar bom. Afinal de contas... Afinal de contas, ela vai estar achando que o artista tem mais cultura. Não é, apesar porque tá liberando ler o anexo ao caralho. Então vai ter mais séries na TV. Daqui a pouco dão dizendo que vai ter mais filmes nas salas de cinema. Eu não duvido nada. Se não enfiarem uma lei de que essas salas têm que ser frio. Entendeu? Que vocês vão ter que deixar frio pro povo poder entrar. E o povo vai achar da hora. Daqui a pouco tem Brasileirão. Tem Paulistão. O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, está cancelando as suas lives por falta de audiência. Por mais que você diga assim, ah, negão, mas é a popularidade dele, não sei o quê. Irmão, é o presidente da república. Todos nós deveríamos estar ouvindo o cara. Nem que seja pra xingar. A gente devia estar ouvindo esse cara pra xingar. Ou a gente devia estar ouvindo esse cara pra falar, caralho, isso aqui você falou um bagulho certo. Pra cobrar, a gente tinha que estar ouvindo esse cara. Então ele falar assim, eu estou cancelando as minhas lives semanais, é uma coisa triste. Porque o Bolsonaro colocou isso como avanço. Isso é um avanço. O presidente da república vira público. Te dar satisfação dos passos dele, é um avanço. Eu entendo a galera que fala assim, ah, se ferrou, porque... Não, a gente não devia ficar feliz por isso. Querendo ou não, a gente tinha que ouvir as palavras do Lula até pra gente falar assim, olha o absurdo que esse cara tá falando. E agora nem isso a gente vai ter. Em compensação, o Kazé TV outro dia colocou um milhão e... Um milhão e duzentas, Kaique, você me mostrou? Um milhão e duzentas. Um milhão e duzentas mil pessoas no YouTube pra assistir os moleque do sub-20. Do sub-20, né? Da copinha. Pra assistir os moleque do sub-20. É esse Brasil que tem gente que duvida de calculadora eletrônica. Irmão, um milhão e duzentas mil pessoas pra assistir sub-20. Você tem noção? Então, tipo assim, eu olho isso daí, eu falo assim, cara, mano, o Luciano... Ah, o Luciano tá preocupado com a... Não tá preocupado com a Vale. Tá preocupado com alguma... Ou ele tá preocupado... Ou o cara das ações dele ligou pra ele e falou, ó, eu sei que você pediu pra botar um dinheiro aqui na Vale, mas agora tá osso. Eu acho que pode ser isso. Eu acho que pode ser na hora do campo de golfe. Tava ele e um amigo dele, com sua luva branca, seus tacos belíssimos, tacos de golfe. Entendeu? Provavelmente um necrinho carregando a mochila e tal. E quando ele deu a tacada, o cara falou assim, nossa, a Vale tá osso, hein, mano? Ah, Luciano, Luciano. Não sei o que eu faço com a Vale, Luciano. Ah, tá muito ruim, Luciano. A Vale está muito... Ah, Luciano, a Vale está ruim? Sim, a Vale está ruim. Entendeu? Deixa que eu vou fazer. Eu sei o que fazer. Parei um tweet. Deixa comigo que eu sei como resolver isso. Parei um tweet. Luluzinha. Você entendeu, irmão? Então esse é o nosso país, mano. Esse é o nosso país onde as pessoas estão assim, elas estão apáticas. É isso que está acontecendo com as pessoas. As pessoas que são um pouco mais politizadas, o que vai acontecer? As pessoas vão olhar assim, vão falar assim, tá, eu já entendi o que eu tenho que fazer pra sobreviver. Então bora sobreviver. E o sobreviver é o quê? É o Estado atirar e você ficar assim, ó. O Estado atira, você desvia. O pobre, ele não consegue desviar. Por quê? Porque está todo mundo aqui, ó. Ó, o pobre está grudado um no outro. O pobre até tenta desviar. Mas da onde o pobre está, ele vai tomar a bala. E o rico está atrás do pobre, se defendendo com o pobre. Tá ligado? O rico está atrás do pobre, se defendendo com o pobre. Por quê? Porque o Estado está atirando primeiro no pobre. O Estado está mirando no pobre. Se desviar uma bala, talvez pegue no rico. Mas o rico está aqui, ó. Opa! Uhul! Desviei de mais uma. Tá ligado? Simples assim. É isso que está... Pra ir pra esse lado que está virando o nosso país. Você entendeu? É a mesma coisa que eu estava falando aqui outro dia. Outro dia eu falei sobre... Que eu falei assim, mano, eu gosto de ouvir os jornais de manhã na hora que eu estou indo andar de bicicleta. Depois fazer a minha corrida matinal. Tá ligado? E aí você começa a ouvir os jornais. E os comentaristas. Todos, viu? Todos. Todos os comentaristas. Porque o PSDB vai tentar não sei o quê. O PL. E ele ganhou... O partido do fulano de tal articulou e ganhou um ministério. Gente, vocês têm noção do quanto é absurda essa frase? Sim. O partido tal ganhou um ministério. Caralho. Só isso aqui já era o suficiente pra gente falar. Mano, entrega pros índios. Porque a gente sempre teve essa dúvida. A gente sempre achou isso um absurdo. E a gente tinha essa dúvida. Ela falou, mano, como será que vai ser o dia que um presidente entrar e falar assim, quer saber? A porra do Ministério da Economia, eu vou botar um cara que tem gabarito. A porra do Ministério da Educação, eu vou botar um cara que tem gabarito. Pelo menos diploma esse filho da puta tem que ter. Tá ligado? Ele tem que ter alguma coisa que faça sentido ele estar ali. Tem que fazer sentido ele estar ali. E a gente teve... O Bolsonaro fez isso. As discussões. Quatro anos a gente discutindo o currículo das pessoas. Decoteli que o diga. Decoteli entrou. O Decoteli... Decoteli é negro, hein? O Decoteli entrou e a esquerda puxou. Malandro. A esquerda puxou. A capivara do Decoteli. É. Malandro. Os caras... Aquela faculdade que ele estudou fora do... Nossa, os caras passaram o pente fino na capivara de um cara negro. E hoje... E hoje os comentaristas estão... Não, mas foi uma manobra do partido tal que agora ele conseguiu e ele está tentando, articulando. E eles articulam para conseguir não sei o que lá. E aí, agora a gente tem um bom nome. O nome é fulano de tal. O que esse fulano de tal faz da vida? Nada. Ele só é um ótimo político. E ele é político e ele não sei o que, não sei o que lá. E biriri, bororó. E você olha, você fala... Cara, você não pode falar isso como se fosse uma coisa normal, irmão. Me perdoa. Eu gosto de você. Respeito você. Mas entendo que você tem que comentar desse jeito. Mas você tem que pôr em seguida assim, ó. Gente, é sempre bom lembrar que é um absurdo esse tipo de coisa. Isso não é normal. E agora a gente sabe que não é normal. Porque pelo menos antes do Bolsonaro a gente tinha uma dúvida. A gente tinha uma dúvida. Hoje a gente viu, quatro anos depois, ver que isso não é normal e isso está errado. A gente não pode tratar isso como normal. Mas é isso, né? O importante é que ele fez um tweet. Olha, deixa comigo que eu resolvo o problema da Vale. Isso é um absurdo. Então, precisamos mudar isso. Beriri, bororó. Barará, boruru. Tá bom. Agora eu vou dar uma tacada. Buraco 7. Nem sei como é que funciona o Golf Show. Tem um buraco 7 como se fosse bilhar. Entendeu? Antes de finalizar, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto. Esse daqui que é o canal de humor. Que zoa aqui as personalidades políticas do nosso Brasil. E hoje em dia está difícil fazer isso, hein? Mas o Paracleto faz isso com maestria. Eu queria pedir para que você viesse aqui no canal do Paracleto. É muito importante que você faça um comentário. Pega um vídeo qualquer aqui. Faça um comentário. Pois o seu comentário é muito importante para que o Paracleto continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Paracleto, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis. Peixão. É nóis. Obrigado.